Que consequências é que estar sentado durante muitas horas seguidas, sem qualquer tipo de intervalo, pode ter para a nossa saúde? Isto é uma pergunta complexa. Ok, de uma forma assim simplificada, quando nós estamos sentados durante muito tempo, os nossos maiores grupos musculares que estão nas pernas, basicamente, estão parados. Portanto, esta ausência de contração muscular faz com que uma série de mecanismos metabólicos não sejam ativados. Portanto, nós sabemos hoje em dia que a contração muscular tem um efeito direto na libertação de algumas substâncias, mioquinas e outras substâncias, que vão ter, por exemplo, um efeito na entrada da glicose para dentro das células, que é o mesmo que a insulina faz, mas, portanto, de forma independente da insulina. E, portanto, esta ausência destes mecanismos que são benéficos para o nosso corpo vão, obviamente, fazer complicar todo o trajeto metabólico e, portanto, têm consequências ao nível de doenças como a diabetes tipo 2, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares também, porque há uma implicação também a nível vascular e, portanto, e a própria obesidade, obviamente, porque nós, ao estarmos muito tempo na posição sentada, também temos um baixo dispêndio energético e, portanto, uma maior probabilidade de acumulação de tecido adipose e, portanto, também o problema da obesidade, que é um dos maiores problemas da atualidade. E o que é que pode funcionar como pausa, ou seja, break, a partir desse momento em que estamos sentados? Portanto, nesse sentido, a literatura ainda está a emergir, mas parece que a simples contração muscular é benéfica e, portanto, já induz, portanto, estes mecanismos que nós temos a nível metabólico e, portanto, qualquer tipo de atividade simples, como levantar-se da cadeira e dar uns simples passos, mesmo que seja de intensidade leve, tem, então, benefício para a nossa saúde. Ou seja, fazer uma pequena caminhada pode ter implicações positivas? Exatamente, uma pequena caminhada ou mesmo, por exemplo, no ambiente de escritório, o simples facto de levantar-se da cadeira, dirigir-se a um colega que está a uns metros de distância e voltar para a cadeira, portanto, só este simples interromper do comportamento sedentário faz com que, exatamente, nós já tivemos, portanto, os grupos musculares e isto tem repercussões a longo prazo para nós, para a nossa saúde.